Fala rapaziadinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Divix, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Estamos aqui hoje no Devil's Mood Season 4, vim trazer aí em primeira mão as novidades que foram preparadas para esta atualização de Halloween. Essa atualização de Halloween traz muitas novidades, novos sistemas, novos itens que estão simplesmente sensacionais, novas montarias e finalmente chegaram aí as belíssimas Wings Level 4, que eu particularmente sou apaixonado, tá? Então nessa atualização aí veio muitas coisas, muitas novidades e também uma nova promoção aí que dá bônus de DVZ Coin ali para as contribuições feitas. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês aí tudinho e depois eu vou deixar aqui na descrição assim que forem postados todos os tópicos, todas as informações de forma detalhada para que vocês possam ler aí com calma e com todos os detalhes aí para vocês entenderem tudinho, tá? Mas antes de começarmos aí quero convidar a cada um de vocês que estão chegando aqui no canal pela primeira vez, para que possam se inscrever, ativar as notificações e já peço a cada um de vocês que estão assistindo que deixem um like nesse vídeo aí para ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais. Rapaziada, essa atualização de Halloween, ela traz aí o lançamento de três novos kits, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora, são kits exclusivos, beleza? Que não existem em outros servidores, o lançamento primário é aqui no Devil's Mood Season 4 e eu vou mostrar para vocês agora, tá? Vou utilizar de base aí para mostrar para vocês o BKzão aqui, tá? Mas por que o BK? Cara, o BK é uma classe que eu gosto bastante, muita gente do Devil's Mood também gosta, tá? Então se você joga com outra classe aí não fica triste não, beleza? Mas tem item aí para todas as classes, tá? O primeiro kit que eu quero mostrar para vocês, galera, é esse daqui, tá? O Sanctus Royale, beleza? Esse é um kit, pessoal, que vai estar disponível aí nas versões visual e full, né? Com uns três sockets livres ali, através da box, tá? Uma box especial aí que vocês vão conseguir adquirir através de Gift Coin, que é um brinde promocional que eu vou falar com vocês já já a respeito dele, tá? Aqui estão todos os itens, como vocês podem ver, tem as Whipples para todas as classes, né? Tem a Wings de Elf aqui que ficou bem bonita, bem legal também. Tem a Wings aqui Knight, né? Que pode ser usada aí por BM, né? E também por MG. Tem a Wings aqui que pode ser utilizada aí por SM, por Summoner e também por MG, né? Tem a Cape aqui para DL e tem o 7 aqui, tá? Deixei apenas o 7 de BK aqui, né? Mas tem 7 aí para todas as classes. Eu vou equipar aqui o 7, juntamente com a Wings aí, que através deles vocês vão conseguir aí ter uma base, né? De como é que funciona esse kit aí para todas as classes, porque geralmente as variações entre uma classe e outra são bem poucas, tá? Então aqui está a versão aí do BK, como vocês podem ver, tá? Esse kit ficou bem legal. É um kit aí que tem uma pegada que tende a ser um pouco mais limitada, né? Principalmente por causa da sua forma de entrada, tá? Que não é em box diretamente ali na loja X, que os jogadores podem comprar de forma massiva, assim dizendo, tá? O próximo kit que eu quero mostrar para vocês é o Wild Wolf, tá? Esse daqui tem uma pegada, galera, de um lobo selvagem, tá? É um kit bem legal, que também tem aí itens disponíveis para todas as classes, tá? Com destaque para Wings, que é híbrida, ou seja, ela pode ser utilizada por todas as classes, exceto pelo DL, tá? Então assim, galera, como vocês podem observar, o Devil's Moon Season 4, ele não tem aquela pegada classe, aquela pegada amarrada às origens do Moonline. Ele tem algumas customizações, às vezes até de seasons mais altas, e algumas coisas que são próprias dele, entendeu? Então assim, se você quer jogar ali um Devil's Moon, né, que tem aquela pegada de Season 4, aquela pegada de várias classes ali, onde todas tem ali uma função, todas ali tem boas possibilidades de jogo, Devil's Moon Season 4, mas não tenham em mente que é aquela pegada clássica, com tudo amarrado às origens, tá? Tem umas customizações aí que deixam o jogo bem legal. E as Weapons tem aqui para todas as classes, né, como vocês podem ver, eu vou equipar aqui a versão do BK, tá? Esse que vai estar disponível por box através da loja X, tá? Cara, esse daqui ficou bem legal também, como vocês podem ver, uma pegada aí de um Lobo Selvagem, né? Podem ver que até o Helmy nele aqui, ó, lembra bem mesmo essa ideia aí do Lobo, né? Cara, ficou bem legal. Essa Wings também eu acho que é um grande destaque, tá, galera? Esses efeitos ficaram bem legais, é um kit aí bem legal, mostra mais ali o corpo do personagem, é um estilo aí que a galera gosta bastante, tá? Aqui está as Weapons, né, para todas as classes, o set de BK, a Cape, né, para o DL e a Wings híbrida também. Cara, esse kit aqui, galera, ele ficou simplesmente fantástico. Os efeitos dele ficaram simplesmente maravilhosos, tá? Olhem bem o set. Primeiro eu vou equipar o set para que vocês possam ver. Deixa eu tirar aqui o shield. Olhem para vocês verem, cara. Ficou muito legal, velho. Essa pegada Vampire, cara, é um tema muito legal, muito legal, muito legal mesmo, tá? Olhem a Wings, galera. Olhem os efeitos, cara. Esse efeito tipo de sangue caindo. Simplesmente fabuloso. Olhem aí, juntamente com o kit Sword, que coisa maravilhosa, cara. Esse kit ficou muito legal, galera. Os três ficaram bem bonitos, né, mas da atualização como um todo, esse kit para mim ficou simplesmente fabuloso, tá? Lembrando que os três kits terão versão full ali com sockets, né, para serem adicionados e também a versão visual aí. Vocês têm a possibilidade de escolher qual box aí que vocês vão desejar adquirir, tá? E aqui está aqui o restante da atualização que eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês as montarias novas, tá? Essa daqui é a Valoroso Fenrir aí com a pegada de Halloween, tá? Ela aqui vai ser disponibilizada aí na versão visual através das box, tá? E também na versão ali pronta para receber as cápsulas, o sistema de cápsulas aí customizadas, né, do Devil's Moon Season 4, beleza? Galera, e aqui para mim, cara, eu acho que eu nunca vi um horse tão lindo quanto esse. Olha que coisa maravilhosa, galera. Cara, olha que bagulho louco esse efeito que tem aqui em cima, tipo na crina dele. Cara, e olha a hora que você corre, olha que doido o efeito de sangue que sai dele, cara. Simplesmente fantástico, maravilhoso, belíssimo, tá? Muito lindo mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui agora os outros itens, tá? Aqui no baú, galera, vocês podem ver que nós temos aí todas elas, as belíssimas Wings Level 4, tá? Aqui estão elas nas versões visual, tá? Que já estarão disponíveis através de box, vou mostrar para vocês já os drops, beleza? Mas, nos próximos dias vai ser liberada a combinação dela aí, vai ter todo um esquema para vocês fazerem os ingredientes. Que são esses aqui, né? A Garuda, a Garuda Flame, a Garuda Fetter, o Heiger Magistone, né? E a Golden Crash, tá? São os itens padrões ali utilizados para criação de Level 4, tá? Então, nos próximos dias aí vocês vão saber a forma de adquirir cada um deles, tá? Mas elas já vão ser liberadas nessa totalização em suas versões visuais. Cara, as options delas, quando vocês forem criar, vão ter tiers de options, Rank 1, Rank 2, Rank 3, Rank 4. Vocês vão poder ter Wings com até 6 options excelentes. Então, assim, cara, isso daqui tende a ser um endgame, a ser conquistado aí por todo mundo, né? Principalmente por se tratar aí das Wings Level 4, cara, que são umas Wings conhecidíssimas em todo o mundo, assim, de online, tá? Cara, de todas essas aqui, na minha opinião, a de Summoner sempre vai ser a mais bela, tá? Eu sou completamente apaixonado pela classe. Vou equipar aqui de BK, para vocês verem aí, tá? E ela até combina com esse kit, né, velho? Aí tá ela, a Wings Level 4 de BK, tá? Maravilhosa, beleza? Tem alguns itens aqui, as boxes, que eu vou mostrar para vocês e falar com vocês aqui rapidamente sobre elas. Tá? Lembrando que os detalhes vocês podem se conferir lá no fórum, beleza? Galera, dentro dos drops da box, vai ter dois novos talismãs que vão dropar, tá? Um deles, esse daqui, o Wings Talismã Rank 4. O que esse talismã faz? Quando você, por fazer a combinação da sua Wings, tá? Que der sucesso, as options que vierem nela, suponhamos que ela venha com uma, com duas, com três, ou com quatro options. Enfim, quantas options a sorte quiser que venha. Todas as options que vierem nela terão Rank 4, ou seja, o valor máximo daquela option, beleza? Suponhamos que você tira lá uma option de recuperação de mana, e o Rank 1 seja 1% e o Rank 4 seja 4%. Usando esse talismã, obrigatoriamente vai vir com o máximo, 4% no caso do exemplo, tá? E essa daqui, galera, é um outro talismã chamado de 6 options. Como que funciona isso daqui? Sempre que você usar esse talismã, se a Wings que você fizer der sucesso, obrigatoriamente a sua Wings vai vir com 6 options, tá? Obrigatoriamente ela vai vir com 6 options, beleza? Os tiers que vão vir são randoms, né? Mas ela vai vir com 6 options, tá? Então assim, são dois talismãs aí que terão drop raríssimo, né? Mas que se você tirar e fizer uma Wings aí e tiver sucesso, certamente você vai paular a boa, tá? As boxes são essas aqui, pessoal. Wild Wolf Box Visual. E a normal que tem de variação entre elas, como vocês podem ver, é apenas o tipo dos itens, né? Que é normal ali com o Socket ou o Visual, tá? Destaque aqui para o drop aí bem alto de DVZ Points, que a galera usa bastante, tá? Outro destaque aqui também, os Moons de Halloween. Cara, eu esqueci até de preparar isso pra mostrar nesse vídeo pra vocês, mas temos dois Moons aí de Halloween que terão options novas neles, tá? Options bem legais aí envolvendo a questão de SD e tals, enfim. Options bem legais aí dos Moons Premium que estarão disponíveis nas boxes, tá? E destaque também lá embaixo lá, né? Para o Talismã Anki 4 e pro Talismã 6 Optium, beleza? Ah, outro destaque ali também, o Elite SD Potium, que antes não existia no Devil's Moons e tá vindo aí nessa atualização, tá? Aqui nós temos a Vampire aí, tá? O drop dela é semelhante ao dessa daqui, mudando apenas o item, né? Que no caso ali é o Vampire, tá? E, por fim, as Box Gift Raid. Como que funciona as Box Gift Raid, galera? A cada contribuição ali, o valor que vocês fazem, vocês vão receber uma moeda chamada Gift Coin, tá? Vai ter lá os pacotes, beleza? Pra cada um Gift Coin, você consegue comprar uma Box dessa, uma visual e uma normal. Enfim, você escolhe qual que você quer comprar. Todos os drops dessa Box aqui, galera, são bons, tá? Você pode dropar ali Mystery Transfer Jewel, que é uma nova joia, tá? Eu esqueci até de digitar essa joia também. Cara, bastante coisa, a gente acaba esquecendo. A Mystery Transfer Jewel, né? É uma joia nova pra você poder transferir os All Status que você tem de um item para outro, tá? Então, assim, se você tem ali pontos ativos em determinado item de All Status, né? Aquele Status Bonus, você pode transferir pra outro item usando aí essa joia que vai estar disponível também no drop aí da Gift Raid. E tem várias outras coisas ali. Tem as cápsulas de montarias aí raras e tem também destaque ali para Winx Level 4 Visual, que está apenas nessa Box. E tem também as montarias que são exclusivas daqui, tá? E os itens também Sanctus Royale. Então, assim, essa daqui é a Box mais limitada por se tratar de uma Box onde todos os drops ali são relativamente bons, né? Então, essas aqui são limitadas, beleza? E além disso, galera, pra todos os jogadores aí que utilizarem Gift Coin, pra cada Gift Coin utilizada, vão ganhar pontos aí pra participar do Gift Ranking... Caramba, como é que ficou bonito aqui? Pra participar aí do Gift Ranking, tá? Então, assim, é... Essa questão aí do Gift Ranking tem premiações excepcionais. Vocês podem conferir elas lá no fórum, né? No tópico que eu vou deixar aí nos comentários, tá? Então, assim, pra quem curte aí um eventinho onde tem um ranking disputado, né? Que está relacionado ali diretamente à questão de contribuições, essa daqui pode ser uma boa oportunidade pra vocês. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fica o convite pra vocês conhecerem o David Smoo, tá? Acabou que eu esqueci de editar algumas coisinhas ali, algumas coisas ali, dar uma emboladinha. Não estou tão habituado a fazer vídeos de atualizações do David Smoo, mas pretendo passar a adotar esse tipo de vídeo aí pra todas as atualizações que vierem. É isso aí, galera. Aproveitem o Halloween do David Smoo e tamo junto de mais. Um forte abraço do Divix. Valeu, falou, fui!